Música Ó pessoal, enquanto a gente espera o peixe, muita gente não entende, a gente, às vezes o peixe ataca realmente a nossa isca quando a gente está corricando, mas muitas vezes a isca pega no corpo do peixe e tem muita gente que não consegue entender bem como que isso funciona. Isso na verdade é só uma técnica de pesca, eu vou tentar explicar para vocês. Imagina que a minha mão é um peixe, o pintado ele fica no fundo do rio, né? Com a cara sempre virada para a correnteza, então ele está sempre contra a correnteza. E essa pescaria de currico, a gente faz a nossa isca artificial, ela vem batendo no fundo. Por isso que é muito importante você ter o equipamento correto, a sua isca tem que vir tocando no fundo. Ela vem tocando no fundo, quando ela toca no pintado, o peixe sai nadando e é por isso que a isca pega no corpo dele. Se a sua isca vier nadando a meio metro do fundo, você não pesca, você está só passeando. Então isso é uma técnica, tem gente que não gosta e eu respeito, né? Se você não gosta de usar essa técnica, você pode pescar de outra forma. Mas o currico não é sorte não, é técnica, a isca vem batendo, toca no pintado, ele assusta e nada. Quando ele nada, por isso que normalmente a isca pega no corpo, às vezes ela pega na pontinha da cauda. Então é só uma explicação para você e assim, o que eu posso te dizer? Vem experimentar essa pescaria e a hora que você tiver com um pintado aí de um metro e cinquenta, um metro e sessenta, brigando num conjunto assim, ó, uma vara de vinte e cinco libras, usando linha de vinte libras, Olha, independente aonde a isca bate no peixe, eu posso te dizer que é uma descarga de adrenalina incrível realmente. Vem experimentar, você vai ver que a hora que você pegar um peixe desse, o seu conceito vai mudar um pouco. Obrigado.